Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, quem fala é o Peck E galera, hoje vamos pegar um mapa que é sensacional O Peck não tá aqui do meu lado, mas ele tá vendo na minha tela Que é um mapa galera, do salto mortal da loucura né Peck Exatamente galera, a gente sabe que as únicas coisas que você pode fazer relacionada à cobracia no Minecraft É pular e de certa forma cair Mas no caso, nesse mapa, o cara conseguiu criar um sistema onde você consegue dar, no caso mortal De costas de frente Salto mortal, fi Dá um monte de coisa maluca isso, obviamente, no Minecraft E ele criou um minigame aí, onde você tem que dar mortal e cair nas plataformas bem certas, bem específicas do mapa Parece um pouquinho chato, mas é muito da hora E é bem legal você ver o cara dando mortal no Minecraft, que eu nunca tinha visto antes Eu também, mas você vai ver agora É um mapa feito no Mac, MacCent, a gente gravou vários mapas dentro aqui E vamos começar, tem até um cara fazendo mortal aqui, ó Olha que da hora, hein E tem três levels, Peck O primeiro é esse aqui, fi Mas aí que tá, esse minigame galera Pensa num tranche, isso ali tá na personagem e como que funciona Tá, aqui se eu apertar, abrir o inventário, tem meio que uns ícones aqui meio estranhos Que são meio que onde eu controlo o personagem Você tá vendo que tá a seta pra esquerda aqui? Aham É que o personagem tá olhando pra esquerda Mas se eu trocar aqui pra direita, ele vai olhar pra cá, tá vendo? Ah, e o seu objetivo vai ficar onde? Só pra eu entender aqui a filosofia do lugar O meu objetivo é ficar nessa parte preta aí, tá vendo? Essa parte que tá com os cones em volta Ah, entendi Tem que olhar de novo, tem que olhar quatro vezes pra ele dar o salto mortal, Peck É bem difícil É mais complicado E tem outras coisas ali que você pode calcular qual que vai ser a direção do salto mortal Dele e qual que vai ser a pose que ele vai ter, né? Sim, tem várias poses, mas a primeira pose aqui é a fase, é a mais fácil Então eu clico aqui, clico de novo, clico de novo e clico de novo e é bem difícil Eu tenho que saber o timing certinho, Peck Olha aí, eu tenho um número de vidas Podemos dizer que você não sabe dar mortal? Nunca deu mortal na piscina? Nunca deu mortal de costas, não Ó, errei, cara Que mentira, hein? Exatamente Ah, não, é o último, você tem quatro Não, filho, só fiz aqui pra mostrar E eu consegui passar primeiro, ó Só que eu tô sem vida, então provavelmente vai me ferrar, galera Ah, daí mudou de direção, então é um outro lugar É, aqui eu me ferrei, então eu só fiz pra mostrar pra vocês Agora eu vou fazer bom, filho Essa é a famosa desculpa, galera Aquele cara que não sabe de nada, não É porque eu tô testando aqui O que eu fiz aqui, ó? De novo, galera, ó Ai, caramba, o lance Ah, galera, que já aconteceu Ah, eu deveria cair ajoelhado, hein Com vale ajoelhado, hein Ó, eu consegui aqui, galera Agora tá um pouco mais longe, ó Agora tá de frente Agora eu tenho que colocar pra cá, já, ó Vou levar pra cá Que é um backflip, galera Você não vai mudar a pose, não? A pose é a... Nossa, meu Deus Eu devia ter mudado o negócio Eu devia ter mudado aqui, galera O lado que ele pula Coloquei pro lado esquerdo Tem que ser pro direito Viu? Fala, né? Vamos lá Bala Boa, Alex Meu Deus Nossa Olha a altura Agora eu tenho que mudar de pose Agora eu tenho que mudar de pose E mudar também de direção, lembra? Mudar de direção Que eu vou ter que dar o mortal pra cá, galera Virando pra cá A pose que eu vou utilizar A pose 3 Que é essa aqui Que dá uma perninha meia aberta Vamos lá Ai, isso aqui é muito difícil Errei Perdi Nossa, ô É difícil mesmo, hein O legal é que vai mudando de posição E eu quero saber o que acontece Consegui Nossa Agora foi o pack Ah, não Caraca, isso aqui Nossa, isso aí é um pulo longo Isso aqui é um pulo longo Eu não vou conseguir, pack Só tem mais uma vida Será que eu vou conseguir? Esse é o último pulo? Eu não sei Ó, vou virar pra cá, galera Vou voltar a pose original E vou tentar Vamos lá Contando comigo Mas você tem que dar um pulo Nossa, eu não sei Vamos ver se tá tudo certo Aqui, galera, tá tudo certo 3, 2, 1 E vai Vai Nossa Quase, pessoal Vou tentar chegar até lá de novo Daí eu continuo Voltamos aqui, galera Naquele pulo que a gente tava lá E vamos lá, pack Eu tenho mais duas vidas, tá? Uma ali, meu, tem duas Vamos tentar aqui Você acha que eu uso essa pose aqui? Essa meia agachadinha? Eu não sei Eu não entendo de mortal Se eu fosse mortal Mortalista Eu ia saber Vamos lá Sorte Uh, da peão Caramba Quase Foi um quase É a pose É a pose Você acha que é a pose? A pose Que define O soco na cara Que eu tomei ali agora, pack Pelo amor de Deus, velho É complicado isso aí, hein Isso aí é danadinho, hein Danadinho É danadinho Vamos lá de novo Galera, voltamos aqui mais uma vez Pra tentar dar esse pulo, galera Meu plano vai ser o seguinte Eu vou chegar na diagonal máxima E pular E rodar Caramba, pack Nossa Quase Eu acho que eu devia ter rodado mais antes Tipo aqui, ó Tô passando mal, fi Quase Foi muito pouco Fim, mais uma vez Mais uma vez Galera, última vez Última vez Eu vou passar mal Buzziu Nossa Essa pose aqui Eu não vou ser despozada Tem que ser essa aqui Essa pose aqui, galera Ela vira mais Bala Caramba, fi Agora você tem que cair Agora você tem que cair naquele outro lugar vermelho Vermelhão Escuro ali Vamos lá Ali Você pulou configurações, Michael Você pulou na vontade Pé, aquele pular ia dar certo Não ia dar certo, hein Você não mudou as configurações Você nem ia cair no buraco Galera, eu consegui passar aquela Eu já peguei a mãe Então vamos de novo Vamos de novo E galera Esse aqui é o mais difícil Porque é só dois quadradinhos ali embaixo Tá vendo, pé? Aham Ah, então a sua área de contato é menor A não ser que você pule pro outro lado Que também é uma ideia, né Mas será que dá? Acho que não dá não O cara programou só pra ser isso aqui, pé Que eu acho Enfim, vamos tentar, galera Eu mudei a pose pra ser a pose 2 Porque ela demora mais fechar E vamos lá A gente só tem mais duas vidas E vamos pular bem aqui Porque é bem fechadinho Nossa Quase, quase, quase Mas eu confio em você Galera, eu vou quebrar esse homem aqui Pula direito, homem Pula direito Tô ficando nervoso, galera Tô ficando nervoso Galera Consegui passar todos de primeira Tô com três vidas Caraca, você tá indo bala, hein Você tem quatro minutos Que é bala, vamos colocar Pose 2 Lembrando que você foi no último pulo, hein, Mike E, mano Ai Ah, não O negócio não foi Eu apertei, não foi Aqui eu tenho que apertar três vezes, ó Usa a pose 2, moço Usa a pose 2 Nossa Esse aqui é a pose 2 Pra que eu acho É a pose 2 E ela é mais duas vezes Agora deu Consegui Boa, Mike Último pulo Você tem que cair naquele único bloco, Mike Não, que lá não tem como, não Que lá não tem como, não Qual pose você acha que eu devo usar? Esse aqui não tem como Olha, você deve botar a flechinha, no caso, pra esquerda O círculo apontando também pra esquerda também, Gabriel Deixa eu até falar qual Esse aí mesmo E a pose, olha, moço Deixa eu te pensar A pose é 1, a 2 e a 3 Usa aquela que é meio sentadinha Eu acho que é 2, não é? A sentadinha? É 1 Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô nervoso Calma aí Eu também, galera É um pulo Se eu morrer aqui, eu quebro a cabeça Se eu errar aqui, eu quebro a cabeça Vamos lá Ai, moço O que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz Não é ali pra cair, não Pera aí Volta um pouco Mais pra trás, galera Última chance Caramba, galera Vamos ver a segunda parte Oh, tô feliz, hein Tô feliz Nossa, a gente foi muito bem Vamos pro melhor o 2, né? Caramba Esse aqui é mais fácil Não é mais fácil, hein Eu acho Como que você Não, nessa é mais fácil Vai ficando mais difícil Não, mas então Tinha começado difícil Porque eu já passei a fase 2 Pera aí Eu tenho que virar pra lá, galera Virar pra cá Esse aqui é bala Oh, galera Peguei a manha Passou primeiro Agora o segundo pula de volta Pra no mesmo lugar Fih, 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 Fih Me respeita Me respeita Boa Boa Caraca, tá indo muito bem Tá, tá tipo Muito bem Bom, agora Você tem que cair Obviamente nesse aí Caramba Eu virei o mestre Do backflake Você é primo da Dayano Santos? Dayano Santos Me aprendiz Cagado do caramba Eu achei que ele ia falar agora Não Eu tenho total controle Do que eu tô fazendo Nem sabe o que tá fazendo Vira Ah não Esse aqui é porque Eu errei o botão Ah não Eu vou embora Eu vou embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Se continuar esse jeito aí Ah, aqui já complicou Aqui eu vou ter que usar, galera A pose 3 Não, a pose 2 Ai, Dayano Santos Me ajuda, minha irmã Não Eu vou ter que usar a pose 1 mesmo, galera Porque ela fecha mais rápido Vamos lá Ah não Galera, ah não Oh, você deveria ter, hein Caramba, mas você foi muito longo Galera, voltei aqui na parte do Andami Ninguém tá achando o nome desse negócio E vamos lá Ali de trás dá para o sistema de redstone Que eu uso o sistema de command block Cara, dá um medinho Que lá já me assusta, galera Tá vendo ali atrás, irmãos? Lá atrás, não Tô com medo Vai que surge um Ender Dragon Pode surgir Eu vou usar a pose 3 agora Porque 3 É o número Da sorte Nossa, galera Que número da sorte horrível esse Usar 2 Vai, peixinho Ah não Ah não, Mike Peraí, é a sua última vida Ou você acabou? Última, última, última vida Pose 1 ou pose 2? Pose 1 Eu não sei Eu tô em dúvida Eu nem sei O que eu devo escolher na minha vida Essa pose 1 Ela não vai dar Vou usar a pose Usa essa pose Usa essa pose Usa pose 1 Tem certeza? Moço, absoluto Ah Acabou Nossa, boa Ah não Caramba, Mike Esse é o penúltimo Ou um dos últimos pulos Se eu não me engano Essa aqui é longe Essa aqui é difícil mais Vamos lá Nossa Daiana dos Santos Minha querida Nossa, Mike Esse é o último pulo Porque é o quadradinho de 1 ali Tá vendo? Que você tem que cair em um bloquinho de 1 É o último É 3, filho É 3, entendeu? É 3 Mas é tipo assim Ele é 1 de largura, entendeu? Então vamos lá, galera Vamos lá Daiana dos Santos Me ame Por favor Vou tentar Galera Vamos aqui talvez No último pulo Eu vou Alongar ao máximo E pular Nossa Boa, Mike Liberamos então o mapa 3, galera No caso nível 3 Que é o último nível Dei, completando esse aí A gente zerou o minigame, né, moço Nossa, cara Tem uma arma no meio Tem uma arma Essa arma só vai me ajudar Sabe por quê? Porque eu gosto de arma Boa, Mike Mas dessa vez agora A gente tava no primeiro No galpão No segundo A gente tava no lugar Em construção agora A gente tá no prédio pronto já, né Isso aqui é, galera É uma construção É uma obra de arte Nossa, que difícil Tem que ser que só um Peraí, isso aqui é como? Tem um ar... Ah... Ah, tem a árvore na frente Mas tem que cair bem ali Boa, Mike Ah, não Ah, não Agora Peraí, galera Agora, galera Agora Ah, não Aí o cara complicou, né Aí complicou Aí complicou Não, sinceramente Ô, não precisava disso, não Ele tava legal Menegame, hein Tá, Peck Pra mim tem dificuldade, não Sabe por quê? Porque eu posso perder Em qualquer momento Nossa Galera, ganhei Peguei a mãe Peguei a mãe Sabe por que eu acertei? Pega essa aqui, ó, Peck Peraí Vai, Mike Ah, não Você viu o cara lá em cima Acabou Você viu o cara Você viu o cara lá em cima Você se presenciou Você está de prova Mas, enfim, galera Espero que você tenha gostado Desse mapa aqui Dos saltos mortais Malucos do Minecraft, né É, então É bem legal Baixa o mapa Joga por você mesmo Joga aí Ver se você consegue também Fazer uns movimentos bem legais Que nem o Mike fez Lembrando que aquele pulo Que o Mike perdeu O Mike que balançava Era o último pulo do jogo, moço Era o último pulo do jogo? Se eu tivesse... A pulo praticamente zeramos, né Vamos falar assim, né Ah, filho Praticamente zeramos o jogo Então, se você quiser zerar também O link tá na descrição Pra você baixar Mas, enfim, galera É isso Eu tô ficando por aqui Até mais Falou Uh!